Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma noite na presença do Nosso Senhor. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias quando eu entrar aqui em oração, vocês serão notificados pelo YouTube. E não se esqueça, é importante vocês deixarem aqui o seu joinha para que o YouTube recomende esta oração para mais e mais pessoas. E o poder da palavra desta noite se encontra em Salmo 90. Esta oração é muito poderosa, é a oração da fraqueza do homem e a providência que Deus envia para cada um de nós. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que Tu formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o homem à destruição. Dizes, vou ver filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou. E como a vigília da noite, Tu os levas como corrente de água, são como um som, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada crescem as flores, a tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor. Somos angustiados. Diante de Ti, puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias, passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos e se alguns, pela Sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é dado, ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Só sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegre-nos pelo dia em que nos afringiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça Tuas obras aos Teus servos e a Tua glória sobre Teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirme sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirme a obra das nossas mãos, Senhor. Que oração poderosa. Glória a Deus. Nesta oração, o salmista, ele fez no momento que ele estava se sentindo fraco. E Deus enviou a providência para ele. Deus veio ao encontro dele e falou para ele que mil anos para Deus é como se fosse um dia. Não há o que temer. Nós só precisamos de confiar e esperar no Senhor. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele está conosco de geração em geração. Antes que os montes nascessem. Ou que eu e você fôssemos formados. Ou que a terra e o mundo fosse formado. Ele já era Deus. E de eternidade em eternidade, ele continua sendo Deus. O homem, mesmo perante a destruição. Mesmo perante as suas lutas, as suas dificuldades. Nós precisamos de acreditar e confiar que o nosso Deus é o homem e ele nunca mudou e nunca mudará. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Deus, eu te agradeço, Espírito Santo, por mais um dia que se finda. Eu te agradeço por estar aqui agora, engrandecendo e exaltando o teu santo nome. Obrigada, Pai, pelo dia que o Senhor preparou. E obrigada por ter permitido que cada um de nós chegasse até aqui. Eu te agradeço pela vida e pela saúde do meu filho. Pela vida e pela saúde do meu marinho. Pela minha vida e pela minha saúde. E eu te agradeço, Espírito Santo, por ser o centro da nossa casa e de todas as coisas em nossa vida. Pai, perdoa todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas. Pois nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não somos dignos de ti, mas a tua graça nos basta. Pai, caminha conosco. Arranca dos nossos caminhos tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada. Deus, arranca a venda dos olhos de cada um de nós que aqui estamos. Que nós venhamos enxergar o teu trono de glória. Que nós venhamos sentir a cada dia, a cada instante, mais e mais a tua presença. E que a tua casa possa ser o meu coração e o coração de cada um daqueles que estão nesta oração. Amém? Graça e paz, amados. Que o Espírito Santo do nosso Senhor envia os anjos para a campo ao redor de cada um de nós. Para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal nesta noite. Não saia daqui da oração sem compartilhar e sem deixar o seu joinha. É importante vocês fazerem isso. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém? Amém?